Música Salve, salve rapaziada Estamos chegando a galera Estamos aqui A noitada aqui, bom jardim Vamos já aqui em Pernambuco, hein galera Aqui a noite tem ninguém não, viu Hoje é em plena quinta-feira Plena quinta-feira, estamos por aqui Bora galera Estamos andando por aqui vendo o movimento Sobre que teve um negócio aqui Se ia ter um negócio aqui de política Hoje eu não sei se teve ou não Se vai ter ainda Nós vamos Vendo por aqui Ver se tem alguma Alguma movimentação, né galera Vamos começar a filmar aqui A movimentação aqui, pessoal É um negócio atual Aguantei agora, não estou vendo nada Dá uma voltinha ali Na rua do Alto São José Alto São José ali, né Peguei aqui Logo na entrada da Rua do Frade aqui É a Rua do Frade, né galera Vamos pegar aqui Nessa subida Vamos quebrar a mão aqui Vou pegar aqui A direita Já o Alto São José Eu vou ficar aqui já Seja o Alto São José, tá Não tem nada hoje Não tem nada hoje Não tem nada hoje Tá zerado, papai Movimentação zero Não tem nada hoje Vamos lá. Vamos lá. Olha a placinha aqui, plena quinta-feira. Aqui a galera começa a arrumar o banco aqui de feira logo na quinta-feira, galera. Amanhã, que é a sexta, né? Vai tudo armado, vai só colocar as frutas e verduras em cima. Amanhã, sábado, é a feira principal aqui de Bom Jardim. Vamos lá. 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 Vou lá. hei. É isso aí! É isso aí! Eu quero ver o Floresta mais lindo do Brasil! É bonito no par! É o outro no rei! É o Brasil da Floresta! É o Brasil da Floresta. É o Brasil da Floresta. Fiz bem legal, hein? Fiz bem legal, hein? Fiz bem legal. Fiz bem legal! Luz para já! Fiz bem legal! Gostar! Me faz um bom prazer! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti